O que é, Carol? Cabelo. Cabelo aonde? Isso. Não, onde que tem cabelo, papai? Isso. No nariz? Ah! E a barba do papai é bonita? Passa a mão na barba do papai. É o neném! Que neném! A tu. Carol? A tu. É. A tu. O que é a tua? A tu. No quarto? É. É, no quarto de quem? Do irmão. Do irmão? O que o irmão tá fazendo no quarto dele? O que você quer? Você quer ir lá no quarto? Mas tá bagunça lá. Como é que pede para ir lá no quarto? Como é que pede para ir lá no quarto? Como é que pede para ir lá no quarto? Oi, oi. Como que pede? devagarinho, devagarinho isso, devagarinho ai, ai, ai tá doendo, devagar devagar dói olho, olho nariz o que que tem no meu nariz? o que que tem no meu nariz? oi mãe 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 opa, opa fala pra mãe lá fala pra mãe o que que é? mãe, olha aqui vai dormir vai beber? tá com sono? então ronca como é que ronca? o que? o dente opa o dente do papai cuida do dente do papai chega, chega, chega dá tchau, tchau tchau beijo beijo fala assim me sigam beijo um beijo pra todo mundo todo mundo manda beijo chuva de beijo chuva de beijo como é que é chuva de beijo? como é que é chuva de beijo? fala assim por favor por favor tchau tchau lindos lindos tal tchau 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 tchau